E assim, é um trabalho muito gratificante, né? É um trabalho pesado, você trabalha muito, mas quando eu fui pra reserva, acho que o meu ser mesmo era voltar pra ativa. O meu foi parecido também. Eu não tinha interesse na carreira militar. E aí quando eu servi, o que despertou esse sonho? Quando eu chegava no quartel, o olho brilhava, né? E aí lá eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida e comecei a estudar. No início foi eu por mim mesmo, botar o pé na porta e dizer, não, eu vou fazer. Com o tempo as pessoas vão se acostumando com o que você tá querendo e vão te apoiando, mas no início era eu comigo mesmo. Ter a oportunidade de vestir a farda, né? Servir ao seu país, é uma sensação que não tem como descrever em palavras, né? Mas eu creio que muitas pessoas se inspiram nessa carreira militar e assim, é uma carreira muito boa. Acho que é muito importante quebrar um pouco essa ideia de que tem serviços que só o homem consegue fazer. Acho que somos todos seres humanos, somos todos adaptáveis às situações. Então, começar a encarar a mulher dentro do exército, pra mim, é maravilhoso. É como se abrisse portas. Da mesma forma que eu não conhecia, demorei pra conhecer a ESA e tem muitas meninas que não conhecem até hoje. Até tem vontade de ingressar, mas não veio a oportunidade. A tendência é melhorar, aumentar o número de vagas, aumentar o número de mulheres lá dentro. Então, é passar a informação adiante. Eu fui selecionado pra cursar o NPR em Fortaleza, né? O Núcleo de Preparações de Oficiais da Reserva. E eu tive um ano ali de instruções, né? Sentir de perto que é ser o militar, toda aquela formação, período básico. E assim, você passa por tudo aquilo, você começa a gostar muito daquela carreira, né? Então, quando eu me formei, porque eu fui pra reserva, eu ter essa experiência fez com que eu decidisse fazer a prova da ESA. A minha meta ali era continuar sendo oficial, né? De carreira. E aí, foquei na SpaceX, estudei o ano passado e esse ano. Ano passado, eu não consegui passar na SpaceX, mas passei na ESA. E esse ano, junto com a aprovação na ESA, veio também a aprovação na SpaceX. Eu acho muito importante o exército pro alistamento obrigatório pra vida ali do soldado, né? Eu acho muito interessante o modo que o exército entra na vida do recruta, que entra no alistamento obrigatório. E porque a vida da pessoa, o exército consegue mudar a vida da pessoa ali. Mas foi o exército que fez eu mudar essa atitude, mudar a mente. Desafio, eu creio que seja a disciplina. Apesar das pessoas acharem que o 01 é perfeito, ele cumprir com todos os exitos, consegue seguir o cronograma, essa não é a realidade. Eu demorei um pouco pra criar uma disciplina de estudos, estudar todos os dias e tudo mais. Pra poder eu começar de novo, eu digo que foi abaixo do zero. Eu tive que aprender quase que a lei de novo, metaforicamente assim. Porque foi uma barreira grande. Fora isso, também foi a falta de tempo, né? Porque tentar conciliar trabalho e estudo é muito difícil. Você não sabe até onde você gasta seu tempo trabalhando, até onde você gasta seu tempo estudando. Quanto de cada ponto você colocar. Às vezes você quer fazer muita coisa, você não faz nada bom em lugar nenhum. Então, pra encontrar esse equilíbrio, pra encontrar, como eles falam, a disciplina de manter uma rotina. Pra ter o horário certo, o horário certinho pra poder fazer as coisas. Acho que foi uma das limitações que eu tive que botar abaixo, senão não ia sair. Acho que todo mundo pensa em desistir em algum momento. Mas aí o sonho bateu mais alto, voltei pra estudar, consegui. E aí eu botei um objetivo na minha mente que eu tentaria estar entre os primeiros colocados. Cada reprovação que você leva, parece que você levou um tapa pra levantar e é muito difícil. Você é derrubado naquele momento ali. E pra você conseguir levantar, olhar pra trás e recolher tudo e voltar do zero. Do zero entre as, por exemplo, porque você passou um período estudando. Mas quando você voltar com vontade de novo, é muito difícil. Quando você passa por isso várias vezes, às vezes parece que não, mas com o tempo você se acostuma. Não, ninguém se acostuma a ser derrotado. Você conseguir acordar todos os dias e trabalhar numa coisa que você ama, acho que é sem palavras. Você vestir a farda, você não veste uma roupa só, né? Você veste muito mais. E você é aquilo que você está representando. Eu fazia meus planejamentos, só que sempre era difícil seguir aquilo que eu planejei. Então eu diminui o tempo, às vezes assim, eu fazia o planejamento de um mês, só que nunca dava certo. Eu comecei a fazer um planejamento menor. Então toda semana eu planejava. Então naquela semana eu estudava, porque assim, a sua preparação ela vai mudando muito. Foi bem importante entender isso, colocar um planejamento menor, fazer as coisas. É o diferencial. Tu planejar, tua semana, sei lá, não vai conseguir planejar a longo prazo, né? Porque a vida vai mudando. Às vezes tu encontra um curso ali que te atrai mais, igual aconteceu comigo. No meio do ano eu conheci o curso de estratégia através do curso de Geografia do Salvo. E aí eu comprei ele e já a minha rotina já passou a ficar mais pra tentar recuperar o tempo perdido em Geografia. 80% da minha preparação ela foi mais um estudo ativo, resolvendo exercícios, simulados, fazendo redações. Porque é um estudo mais cansativo, ele exige mais do candidato, mas é o que aprova, é o que aprova. Eu separava antes de começar a estudar logo no início do ano. Eu já separava todas as metas que eu tinha que bater em cada mês, separava elas por semana. Então assim, o planejamento que a gente faz semanalmente ele é muito flexível. Mas quando você bota uma meta pra poder seguir, você tem aquele ponto lá. Se você ultrapassou, beleza. Mas se você não ultrapassou ainda, você fica até você ultrapassar. E aí eu separava, eu tinha as metas mensais, as metas semanais e as metas diárias. Eu creio que a aula online ela seja superior. Mas é uma trajetória um pouco solitária, então você tem que ter um pouco ali de psicológico. Pra mim, um online bate 10 a 0 no presencial fácil. Se é questão de tirar dúvida, eu sempre descobri qual era a minha dúvida na hora que ela tava sendo solucionada. Então, era difícil eu ter uma dúvida pra falar com o professor. No máximo, eu tinha uma questão que ele resolvesse. Então, quando você chega no online, você tem questões resolvidas. Pode não ter aquela, aquela especial. Você põe no fórum de dúvidas, mas tem vários semelhantes. Então, pra mim, ele de alguma forma, com outros pontos, ele foi suprindo tudo que tava faltando no presencial. Tanto minha mãe como meu pai, eles me ajudaram muito, né? Assim, devo tudo a eles. Eles trabalharam muito pra me dar educação, pra mim ter a oportunidade que eu tenho, né? De onde eu nasci, de poder estudar por conta própria. Assim, é tudo isso eu devo a eles. Comigo é a mesma coisa. Eu vou ser eternamente grato pela ajuda que meus pais me deram, né? Eu tive o privilégio de poder estudar esses dois anos em casa. Poder estudar, só estudar, não precisava trabalhar. Eles bancaram tudo pra mim. Então, eu agradeço. E se não fosse isso, provavelmente não teria passado. Eu tenho que agradecer da mesma forma eles e os meus pais, mas principalmente a minha mãe. minha mãe, porque fazer esse concurso pra ela, entrar pra essa área pra ela, foi algo inesperado. Não era uma coisa que ela queria pra mim, não era uma coisa que ela tinha pensado pra mim. Eu já tava na carreira que ela queria que eu seguisse. Então, ela foi capaz de esquecer tudo que ela queria pra mim e se dispor a falar é isso que você quer, então eu vou te apoiar em todas as etapas. Então, se você decidiu isso pra sua vida, então a minha vontade é que você seja o que você quer ser. Então, essa ideia dela ter lutado contra as ideias dela pra poder me ajudar a seguir no meu caminho foi essencial pra mim, foi crucial. Tchau.